Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura. Antes de começar o vídeo, se inscreva no meu canal, clica no sininho pra você receber toda semana vídeos de novas tecnologias, com o melhor da tecnologia pra você. Fechou? Hoje eu vou falar pra você como colocar filmes do seu computador dentro do Oculus Go de realidade virtual. Pra você assistir filme em tela de 400 polegadas, tranquilão, na poltrona do avião, nem parece que você tá na classe econômica, parece que você tá assistindo um filme numa tela de cinema e o voo passa rapidinho. Tá preparado? Vem comigo então! Agora, vamos dar uma olhada na área de vídeos e fotos aqui dentro. Os vídeos são muito importantes pro Oculus Go de realidade virtual e é muito importante você comprar um Oculus Go de realidade virtual com muito espaço porque quando você tá em avião, muitas vezes não pega internet ou não pega internet suficiente, com velocidade suficiente pra você fazer muita coisa aqui, você coloca vários filmes aqui dentro e consegue assistir, por exemplo, em um avião, na classe econômica, em uma tela de 400 polegadas. Nem parece que você tá viajando e a viagem passa rapidinho dentro do avião. Vamos dar uma olhada na área de vídeos. Eu clico em navegar, galeria, galeria, eu já coloquei vídeos do meu computador aqui dentro. Se você não viu ainda como eu fiz isso, tem um vídeo no YouTube ensinando a fazer. Armazenamento interno ou Facebook? Eu posso navegar no Facebook também aqui, ver vídeos meus e de outras pessoas no Facebook, usando a internet, ou vídeos internos, sem precisar de internet, clicando aqui. Eu coloquei diversas coisas no armazenamento interno pra testar. Aqui já tem separadinho, álbuns, todas as mídias. Ele tá tentando achar o que tem aqui. Olha, tem vários vídeos. Isso aqui são os vídeos que eu gravei aqui, de explicação pra vocês. Aqui é um vídeo que eu gravei com a câmera 360 graus. Isso aqui são algumas fotos que eu coloquei aqui dentro no armazenamento interno. Como você vê a foto, passa o polegar aqui, pro lado e pro outro, pra você mudar de foto. E aqui eu coloquei alguns vídeos pra assistir quando eu estiver no avião. Um filme que eu adoro, que é o De Volta pro Futuro, ou O Homem do Show, por exemplo, esse aqui. Ó, De Volta pro Futuro eu tenho três, um, dois e três. E tem o Homem do Show também aqui. Tem chaves. É o Homem do Show? Acho que é isso. A Hora do Show, não sei. Então eu tô assistindo aqui no Home Theater. Uma tela bem grande. Ó. Só clicar na tela se eu quiser, acelerar o vídeo. Esse não tem legenda, mas tem vídeo com legenda também. Vou mostrar pra você com legenda como é que funciona. Ah, eu desejo... Isso é dublado. E eu posso mudar de ambiente clicando aqui, ó. Quero mudar pro cinema. Tô no cinema agora. Olha só que loucura isso aqui. Agora eu quero mudar de ambiente de novo. Lua. Arregou a lua. Tô na lua. Olha só que fantástico. Tô assistindo. O filme na tela na lua. Que viagem isso, né? Então eu posso mudar. Esse é o anfiteatro do próprio Facebook. Colocar os filmes aqui. Minhas fotos, meus filmes. Ou conectar no próprio Facebook pra assistir vídeos. Aí eu preciso de conexão de internet pra assistir alguns vídeos e ver fotos também. Olha, isso aqui são minhas fotos postadas no Facebook. Algumas 360 graus. Como eu falei, acho que não vai estar com uma qualidade muito boa porque o Facebook baixa um pouco a qualidade. Isso aqui é Pompeia. Até que tá com qualidade razoável. Tirei a foto com a minha câmera em Insta360 One X. Pompeia. Aí eu vejo as fotos que eu publiquei no Facebook mesmo. E posso ver vídeos também. Vídeos aqui em cima. Que está no Facebook. Como eu falei, preciso de conexão de internet para ver esses vídeos e carregar essas fotos. Como eu tô conectado aqui na minha casa, Vou mostrar pra vocês. Então, ó. Tem vários vídeos que eu já publiquei no... Que bacana. A luz do vídeo complementa a luz do cenário. Quando a gente tava assistindo outro filme ali, do De Volta pro Futuro, tava tudo escuro aqui. Agora a luz desse vídeo melhorou e deixou mais iluminado a luz do cenário. É muito detalhe, né? Muito bacana. Muito perfeito isso. Aí quando você colocar o vídeo do computador... Aqui no óculos de realidade virtual, ele vai vir pro armazenamento interno. É só clicar em Navegar, Galeria, Armazenamento Interno, que você vai conseguir ver o seu vídeo aqui. Tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Agora, você imaginou assistir um vídeo desse, um filme, dentro do avião. Como não vai passar rápido essa viagem? Você nem vê o tempo passar. Você tá todo encolhidinho ali na classe econômica e tal. Aí vem uma tela de 400 polegadas, uma sala de cinema imensa, vazia, só você lá dentro. Isso engana seu cérebro mesmo. Parece que você tá numa sala de cinema. Nem parece que você tá no avião. Você pode jogar, é só ter cuidado pra não bater o braço nas pessoas que estão do seu lado. Tirando isso, faça o que você quiser. Eu acho que a realidade virtual vai ser uma grande companhia, uma grande aliada pras companhias aéreas aí no futuro muito próximo. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.